Salve salve rapaziada, o vídeo de hoje é sobre 4 MCs brabo que foram esquecido da Main Street e que não tiveram seu reconhecimento devido ou aquela atençãozinha que os caras merecem O primeiro da lista é o Bruno McKinney É impressionante como o cara não é lembrado, nem no Vida Cara com mais de 36 músicas no álbum O Orochi não chamou o cara pra participar de uma faixa O McKinney está com o Orochi desde o início da sua carreira lá com Modéstia Party Depois eles fizeram uma dupla no Modéstia quando o Azevedo saiu Mas na Main Street o McKinney não tem aquela atenção que ele merece O segundo é o Pedrinho Pedrinho é sininho demais Ele estourou naquela música 12 com DG e bateu outras músicas com milhões E mesmo assim os caras não olham com atenção pro cara E o terceiro é o SV O SV é muito brabo, o cara também tem uma estética única E flow único Que você se masteriza Toda a textura da voz dele ali que faz As estéticas, tá ligado? Mano, o mano é muito habilidoso, muito talentoso Tá por reto Por isso que eu acho que quando ele se lançar não vai ter Não vai ter Porque é o que nós tava falando O público gosta de personalidade O menor tem a dele Tem a dele A estética dele, né? Tá ligado? É O menor é muito brabo, mano Muito brabo, mano Tá por reto Quando esse menor se lançar vai ser um dos maiores Mano, ele é muito... Guido, não é brincadeira E aí geral vai falar que veio do nada Mano, não quero porra Botar no meu nome SV Matuê, irmão Não é mentira, irmão Na minha concepção De estética vocal Ele é... De textura De verdade, irmão É um dos maiores mais diferentes que eu já ouvi na minha vida E gravando em casa Acredito que também Assim como o Matuê Ele vai ser um dos maiores do trap Que vai, tipo assim Chegar nos lugares muito antes dos outros Não vou mentir pra vocês Eu pensei em desistir várias vezes Ano passado eu vivi dentro do estúdio criando O que eu mais queria era lançar música Tentei de várias formas Mas sei lá Acho que não olharam pra mim da forma que vocês conseguem enxergar E o quarto é o Benny Free Mano, o Benny é bizarro Ele tem uma lírica e flow Porra Muito pesado Ele fazia parte do Questione junto com o PL Quest Quando Oroz criou a Main Street Os dois foram pra lá E o Benny ganhou destaque Na música Falta Bem Menos Do Que Ontem Deus é Bom E na mais lendária de todas Que é aquela faixa do AZV do XRE